Muito motivado, fizemos uma preparação muito boa de quase 40 dias, estamos faltando dois dias de ajustes, mas hoje e mais amanhã, os atletas treinando sempre em alta, muitos ajustes de situações de jogos amistosos, de situações que a gente fez, procurou ajustar coisas que não funcionaram, potencializar coisas que funcionaram e estaremos prontos para a estreia, para fazer um grande jogo em busca do nosso resultado. Verdade, estamos bem felizes com toda a estrutura, com tudo funcionando, todo o staff nos ajudando, em termos também de investimento, de situações para a gente no dia a dia, campos, alimentação, viagens, tudo funcionando perfeitamente e da nossa parte é um privilégio estar defendendo as cores do Figueirense, então a gente está se doando muito o tempo todo aqui, para sempre estar podendo melhorar a equipe e é o que a gente fez durante esses 40 dias. Então agora é foco nesses dois dias que faltam ainda.